Não vou poder postar por um tempo, espere que entenda o que eu vou querer disso. Minha avó faleceu hoje e quer que você colabore comigo. Não tô com o crime de postar meus vídeos que fiz. Por favor, não me julgo por causa disso. Por que tinha acontecido isso? Por favor, minha avó, isso supera a morte da minha avó. Tô morrendo, saudade da minha avó. Meu avó todo dia eu tava risando, agora acontece isso. Por que pessoa boa morre? Por que Deus é tão cruel? Tudo que sobe e desce. Tudo que entra sai. Hoje você me vê. Amanhã talvez não venha mais. Tudo que nasce morre. Tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho. Que ele descansa em paz. Não temos controle do tempo inteiro. Na estrada da vida somos passageiros. Mas que desguarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam. Não tem como voltar pra aquele momento, naquele lugar. Aquele sorriso. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. Tudo que vem tem que ir. É a lei da vida. Não é feita por mim. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. Tudo que vem tem que ir. Tudo que vem tem que ir. O meu amor não vai ter fim. O meu amor não vai ter fim. O meu amor não vai ter fim.